Ok, meus amigos, estamos reiniciando a nossa segunda parte da aula. Há uma aula especial para o ensino médio, primeira série, Cana Educação Seduc. Muito bem, professor Jurandir Soares, disciplina química, estou aqui aprendendo já a Libra também com vocês aí, a parte de química. E hoje nós estamos mostrando as propriedades, vamos começar agora com as propriedades dos compostos orgânicos. Continuação, e a data de hoje, 29 de agosto de 2022. Vamos lá, agora nós vamos propriamente dito para as propriedades dos compostos orgânicos. Olha aí, vamos falar muito dessas propriedades aqui. E quais são as propriedades? Vamos marcar aqui para vocês. Os compostos orgânicos diferenciam-se das demais funções, os compostos, pelas propriedades. Quais são as propriedades que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Nós vamos falar muito sobre a solubilidade dos compostos orgânicos. Solubilidade. Nós vamos falar da temperatura de fusão, do ponto de fusão e do ponto de ebulição. São as três propriedades mais importantes. Então, nós vamos abordar as principais propriedades dos compostos orgânicos são ponto de fusão, vamos grifar novamente aqui, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade. E ainda tem mais duas. Nós vamos falar da acidez e da basicidade dos compostos orgânicos. Então, tudo isso aqui vai ser visto. E nós vamos trazer uma aula exclusiva para vocês. Umas tabelas que vocês não vão encontrar nos livros, mas vão facilitar muito. Então, essas são as propriedades dos compostos orgânicos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Eu queria que você fizesse a anotação, pelo menos dessa parte aqui. Saber que as principais funções, as principais propriedades dos compostos orgânicos, está aqui. É a ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, acidez e basicidade. Então, você pode sim interagir com as funções orgânicas através dessas propriedades. Tá bom? Vamos colocar um minutinho na tela aí. E aí E aí Ok, meus amigos. Vamos lá então? Certo? Vamos lá? Vamos tirar só um pouquinho aqui o intérprete, né? Rapidinho, só para... Nós estamos com o pessoal de Libras aqui. Tá? Isso. Olha só. Nós vamos então começar aí as propriedades dos compostos orgânicos, tá? Vamos voltar aqui então. Mas sobre as propriedades, né? Dos compostos orgânicos, nós falamos aí que é justamente a solubilidade, acidez, ponto de fusão, ebulição e basicidade. Então aqui, pessoal, eu estou colocando uma tabela exclusiva. Essa tabela você só encontra aqui no canal Educação, tá? Aqui nós fizemos. Veja que a força da ligação aumenta de baixo para cima. Tá aqui, ó. Eu vou até grifar aqui. Aumenta a força da ligação. Quanto mais forte, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Maior vai ser a solubilidade. Então eu já coloquei as funções aqui de acordo com o que nós trabalhamos, ó. Aqui você tem a ligação. A ligação mais forte é a ligação iônica. Tá? O exemplo clássico é um sal orgânico. As ligações de hidrogênio. Olha aí o que nós vimos. Amida, ácido, carboxílico, fenol e o álcool. Se você comparar um álcool com um ácido, o ácido ganha do álcool, pessoal, em ponto de fusão e ebulição. Depois vem cetona, amina, né? Amina, cetona, aldeído e éter e aleto, né? Éster e hidrocarboneto são compostos até em carbono e hidrogênio. Então nesse aqui, nesse aqui, certo? Você tem a tabela aí das funções. Quem está mais acima nessas funções, com certeza terá o maior ponto de fusão e abolição. Terá a maior solubilidade em água. Certo? Ok? Então vamos colocar aí, por favor, dois minutinhos para você anotar, fazer um print dessa tabela aí. Tá bom? Dois minutinhos. Tchau. 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 Ok, voltamos aí. Então essa tabela é muito importante. Professor, vou usar essa tabela quando são funções orgânicas diferentes. Se for a mesma função, por exemplo, três álcoois, né? Como é que eu vou saber quem é que tem o maior ou menor ponto de fusão e abolição? Aí a gente vai para a segunda tabela exclusiva. Olha só. Quando for a mesma função, você tem outros critérios. Pode até utilizar mais de um critério. Pode ver aqui, ó, essa setazinha. Quanto maior for a cadeia principal, quanto maior for a cadeia principal, maior será o ponto de fusão e abolição. Segundo, ó, quanto maior for a massa molecular, vamos colocar um exemplo de cada um, tá? Quanto maior for a massa molecular, maior vai ser o ponto de fusão e abolição. Quanto maior o número de hidroxilas, olha aí. Maior vai ser o ponto de fusão e abolição. Quanto maior for o número de carbono. Se eu tenho um composto e só tem dois carbonos, o outro tem cinco, quem tem cinco tem maior ponto de fusão e abolição. Lógico, considerando a mesma função. Agora, se forem funções orgânicas diferentes, aí você vai pela primeira tabela, que é a força intermolecular. Quanto maior for a força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão e abolição. O único critério que é inversamente proporcional é justamente o número de ramificações, ó. Quanto mais ramificada for a cadeia, menor vai ser o ponto de fusão e abolição. Tem outra tabela que vai ajudar muito na compreensão das questões. Na verdade, são quatro tabelas. Já tem a segunda, já tem a terceira e a quarta tabela, e aí nós vamos para as questões. Então, vamos colocar aí também, né, dois minutinhos para você fazer essa tabela que é exclusiva do canal Educação. Dois minutinhos. Legenda Adriana Zanotto 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 educação. Agora vai ser a solubilidade em água. Qual o critério? Primeiro eu posso ir pelo número de hidroxilas. Quanto maior for o número de hidroxilas, mais solúvel é o composto. A força intermolecular é aquela primeira função. Por exemplo, entre um ácido e um álcool, o ácido ganha. Então a força intermolecular do ácido é maior do que do álcool. Então mais solúvel. Agora, a única que é inversamente proporcional é justamente o número de carbonos. Quanto maior o número de carbonos, menos solúvel é o composto. Se você tem um álcool com 5 carbonos e outro com 10, quem tem 10 é menos solúvel. Inversamente proporcional. Aqui é a terceira tabela, está ali o 3, solubilidade. Solubilidade em água. A quarta tabelinha nós vamos mostrar a acidez e basicidade. Então nós já vimos ponto difusão e ebulição. Estamos estudando agora a solubilidade. Mas eu vou colocar os exemplos para vocês também. Tá bom? Então vamos colocar só um minutinho aí para você fazer um print dessa tabela que é exclusiva. Então um print para fazer aí justamente as anotações. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, quanto maior for o número de hidroxilas, mais solúvio vai ser o composto. Então, o primeiro é menos solúvio do que o segundo. E o critério foi o número de hidroxilas. Então, você tem aí justamente. Ó, esse aqui que só tem uma hidroxila, apresenta menor ponto de abolição do que esse outro que tem duas. A letra B, mais uma vez eu estou utilizando aqui um álcool e uma cetona. Então, qual é que tem maior ponto de abolição? O álcool, porque apresenta maior força da ligação. Na verdade, pessoal, algumas coisas não precisa nem você saber muito de química. Por exemplo, se você abrir dois frascos, certo? Um de álcool e outro de acetona. Por exemplo, a acetona utilizada aí no esmalte, né? Para tirar o esmalte. Qual é que você sente primeiro quando você abre os dois? Qual é que você sente primeiro? É lógico que vai ser a acetona, porque é mais volátil. Porque o ponto de abolição do álcool é maior do que da acetona. Então, você sente primeiro. O que você sente primeiro? Porque tem menor ponto de abolição. Por isso que o álcool apresenta maior ponto de fusão e abolição. Bom, e para encerrar aqui, nós vamos falar sobre a quarta tabela. Que é a acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Tem compostos que são mais ácidos, tem compostos que são mais básicos do que outros. Então, vamos ver o critério utilizado. Bom, primeiro eu coloquei aqui, o pH ácido é quando ele é pH menor que 7. As principais são essas funções orgânicas, viu? O ácido sulfônico, ácido carboxílico e o fenol. Que é hidroxílico em carbono aromático. pH igual a 7 é um pH neutro. Você tem álcool e amida. E pH maior que 7, que é básico, é tem principalmente as aminas. Dessa tabela aqui, a mais importante é as aminas. A basicidade das aminas tem uma importância total para o vestibular. E eu vou colocar qual o critério. Por isso que nós classificamos as aminas em amina primária, secundária e terciária. Para poder, então, comparar tais aminas. Lógico, se a questão pede o mais básico, só tem uma amina, a resposta é ela. Se tiver duas ou três aminas, qual o critério utilizar? Exato. Então, nós vamos mostrar para vocês também. Então, vamos colocar um minuto aí para você fazer o print dessa tabela. Um minutinho. Tchau. Pois muito bem, pessoal. Voltamos aí. E como eu já falei antecipadamente, dentre todos os compostos orgânicos que você possa imaginar, as aminas são as mais básicas. Nós vamos colocar agora o critério dessas aminas. Olha aí. Olha aí. A basicidade, as aminas apresentam um caráter básico, acentuadamente básico mesmo. Caráter acentuadamente básico. E aqui, meus amigos, eu estou colocando uma ordem decrescente. Ou seja, da mais básica para a menos básica. Então, a amina secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. E isso, as aminas de cadeia aberta, que são chamadas de alifáticas. E essas aminas alifáticas de cadeia aberta são mais básicas do que as aromáticas. Eu aproveitei e coloquei um exemplo de cada um. Vamos já mostrar. Aí você tem a amina aromática primária, aromática secundária e aromática terciária. Então, as aminas aromáticas, elas são menos básicas do que as cadeia aberta. Então, aqui você tem justamente a disposição dessa tabela. Tabela que é dita justamente isso. Então, eu vou mostrar para vocês todas essas aminas na ordem. Aqui a amina primária, aromática, secundária e terciária. Então, como é uma ordem decrescente, vai dar mais básica para menos básica. E é importante, porque numa questão, se tiver lá, qual o composto mais básico? Se tiver duas aminas, qual o critério que você vai utilizar? Não é verdade? Então, para essa tabelinha aí, que também, essa tabela não é exclusiva, né? Essa aí, essa ordem. Você encontra no livro do Ricardo Feltri, volume 1. Mas é muito importante essa sequência, né? Então, vamos colocar dois minutinhos aí, por favor. Obrigado. 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 Ok, voltamos, né? Mostrando essa tabela. Pois agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar cada uma dessas aminas aqui, tá? Na ordem dada nesta tabela, né? Olha só, aqui você tem, ó, as aminas alifáticas, que são as aminas na ordem que foi dada, ó. Então, você tem aí, justamente, ó, uma amina secundária, uma amina terciária. Tá? Eu coloquei até os nomes aqui, não é, ó. Então, a amina secundária, ela é mais básica do que a primária, que é mais básica que a terciária. Só para mostrar para vocês, toda vez que vier NH, ela é secundária. Se vier NH2, é terciária. Se vier só o N, desculpa, NH2 é primária. Se vier só o N, é terciária. Eu coloquei na ordem de basicidade, tá? A amina secundária, ela é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. Tá bom? Então, é uma ordem legal. Isso aqui é as alifáticas. E essas alifáticas ou de cadeia aberta, elas são mais básicas do que as aromáticas. Tá? Então, é preciso que você tenha essa noção. Eu coloquei até o nome, ó. Ó, os dois radicais aqui é o mesmo. Dimetilamina. A outra é só metilamina. E a outra são três radicais metil, trimetilamina. Então, as aminas são essencialmente básicas. Essencialmente básicas. Perfeito, pessoal? Então, é necessário que você faça essa distinção das aminas. Amina primária, secundária e terciária. Perfeito? E a outra, a gente vai falar primária, secundária e terciária, que é aromática. Vou já mostrar as aminas aromáticas. Mas antes, é preciso que você faça um print aí. Tá? Vamos colocar então um minutinho na tela aí. Tchau. Ok, voltamos aí então. As aminas podem ser secundárias, primárias e terciárias. Não é verdade? Amina secundária, primária e terciária. Vamos mostrar agora. Isso aqui são de cadeias abertas. Cadeias abertas, né? Agora vamos ver de cadeia fechada. Olha como é aí, ó. Eu vou mostrar cada uma delas, ó. Então, essas são aminas aromáticas. Esse ciclo é chamado de anel benzênico, ciclo aromático. Então, você tem aí na sequência, amina primária, que é mais básica do que a secundária, que é mais básica do que a terciária. Tá? Eu coloquei até o nome delas aqui, né? Olha aí. Amina primária, a fenilamina, né? Só que ela é mais conhecida como anilina. A anilina é um corante utilizado em confeite de bolos. Bolos, certo? Aquelas colorações dos confeites de bolo, né? Todas são anilinas. Os corantes servem para aguçar o nosso paladar. Se você colocar um bolo confeitado e um bolo sem ser confeitado, teu olho vai direto para o bolo confeitado. Na verdade, chama a atenção. Certo? Isso. Só que tem anilina também industrial. Anilina industrial é para tinturação de roupas. Antigamente era muito comum, né? Eu comprava roupa e coloca para tinturar com anil. O anil vem da anilina. E é básica, né? Olha só. A anilina do bolo confeitado é a anilina comestível, né? Aqui você tem uma amina secundária. Como são dois grupos fenil, fica difenil. Mais amina, difenilamina. E a amina terciária, você tem três radicais fenil. Trifenilamina. Então, aqui você tem a ordem que é apresentada de basicidade. Se você comparar a amina primária com a secundária, a amina primária ganha. Nas aromáticas, né? Nas alifáticas, a secundária que ganha. Tá bom? Vamos colocar dois minutinhos aí, já que tem mais conteúdo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto